Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu cantinho de slime E que na hora você estiver um pouquinho descabelada, né? Então, vamos lá! Bom, o meu cantinho de slime, ele fica nesse armário aqui, olha Agora melhorou a luz Então vamos abrir aqui O meu cantinho tem, né? É essa parte, essa gaveta, aquela parte, aquela parte E aquela até dá para usar com slime, mas não é o meu foco Então, vamos aqui, ó Aqui nós temos o quê? Esses cachotinhos, olha que lindos De cores variadas Tem um desse tamanho aqui, grandão Tem um rosa e um azul Tem um médio, que eu vou mostrar para vocês, que é aquele ali, lá atrás, ó Verde água E esse amarelinho aqui do canto Então vamos começar por esse canto daqui Né? Olha só Bom Ui, bom, Maria Clara Ficou na frente da luz Aqui nós temos Um pote, né? Normal, assim Deixa eu arrumar uma posição para eu mostrar melhor para vocês E não ficar na frente da luz Ó Agora ficou melhor Não vou ficar na frente da luz Bom Aqui nesse pote eu guardo glitter Eu não sei fazer lá glitter natural, gente Aí, ó Tem esse aqui, ó Que se dá para ver São coraçõezinhos, ó Tem glitter normal Esses daqui Foi de kit de slime Que eu ganhei É roxo Que vem nesses saquinhos, assim Ih, não, tá mais aqui Saquinhos de ziploc E aí eu tiro Deles, né? Desses saquinhos micros E boto Tipo esse saquinho aqui, olha Assim, ó Desse tamanho aqui De boras Só que venho com glitter E aí eu boto nesses potinhos de tinta Ou nesses daqui de glitter Que acaba No meu caso Esse aqui é purpurina Purpurina é um pigmento, tá, gente? Ó Purpurina dourada Aí aqui também tem estrelinhas Tem também brocal E muitos outros glitter Olha esse que bonitinho Enfim Agora vou Ó E esse também Ele é mais grossinho, assim Ó Bom Agora Vou pegar aqui Ele E botar pra cá Pra eu mostrar isso aqui Gente Eu tava em Orlando E aí eu trouxe esse kit De vários glitter Olha só que lindo Tem glitter Tem glitter Tem esse daqui Que parece até brocal Só que maiorzinho E vem 21 potinhos de glitter E eles são legais Porque eles são tipo Os saleirinhos Então isso é muito legal Tem neon Tem cor normal É muito legal É muito legal Tá tirando dali Pra poder mostrar pra vocês melhor Vou tirar daqui Ó Olha meu Deus Caiu De tanto corante Que eu tenho Eu tenho muito corante Que eu uso bastante Vou até encaixar Sei lá E nem consigo botar direito Tem corante de todas as cores Tem gel Também aqui atrás E também tem uns Aqui atrás Que são cola glitter Ó Tá E esses daqui São líquidos Ó São líquidos E esse é o cachotinho Amarelo Que eu falei pra vocês Aqui Esse pote Que imita uma batata frita Ele Tem esses EVAs cortados Que fica super bom De apertar na slime E também dá pra fazer Tipo uma Serial slime Fica super legal Aí esses potinhos Que vem sabe Dentro daqueles potes Sei lá De whey Ou sei lá Qualquer coisa Sabe Ou leite em pó Sei lá Eu só sei que eu tinha Aqui em casa E aí eu peguei Pra botar aqui dentro Vai ser mais fácil De pegar Aqui Tem um potinho Que tá sem tampa Que eu deixo Várias coisas Eu deixo Essas esponjinhas Que vem em quase Todos os kits De Quase todos os kits De slime 10 slimes Deixa eu até tirar O ar Desse aqui Pra ficar melhor Ali dentro Pronto Aqui ó Aí também tem Jelly cups Tá Que é aquela esponjinha Que você pode Botar na água Fazer Um barulhinho bom Ou você pode Botar na slime Também E aqui Tem acho que É java chips Não sei direito Mas Estão coloridinhos Bem legal Tá Pra cá Aí aqui dentro Desse pote de maçã Eu deixo tudo em potinho Gente Tem muitos pompons Tem desses Minis E tem desses Grandes Eu tenho mais pompons Mas são de São diferentes Um pouco desses Então não deixa Que misturar Vocês vão ver Daqui a pouquinho Aqui gente Tem coisas bem Assim Aleatórias Tem olhinhos Que eu acho Que eu tenho mais Olhinhos por aí Sei lá gente Aí tem Pérolazinhas Tem florzinhas Tem Borboletinha Tem Folhinha Eu nem sei se tá dando Pra ver direito Tem mais Estrelinha Tem dados Ó Dados Tem Holográfico Pérolazinha Aí tem Do fundo do mar Assim Ó Bem legal Ó Tem vários Vários Tem tipo Pérola De todos Os tipos Ó Vou mostrar Um de cada Vem Se vai ficar Melhor Ó Olhinhos Vou fazer Assim Aí tem Pérolas Pérolas Azuis Pérolas Rosas Essas Borboletinhas Azuis Essas Missangas Tudo é Missanga Gente Mas aí São diferentes Formatos Folhinhas Estrelinhas Estrelinhas Flor Mais borboletinhas Ó Estrelinhas Pérolas Holográficas Azuis Ó Mini Pedrinhas Pedras Grandes Esses Parece um Diamante Mas não é Mas Florzinhas Misturadas Com folhinhas Corações Holográficos Florezinhas Umas bolinhas Olha Eu boto a mão Atrás Pra poder Focar melhor É Florzinhas Vermelhas Ó Bolinhas Metálicas Nessa Tadinhos Ui Gente Tá caindo tudo Minha mão Tá furada Hoje Não é Possível Aqui ó Tem umas Bolinhas Né Aí Essas daqui Ó Também Esqueci o nome Mas outras Bolinhas Gente Tem muita Bolinha Perlazinhas Perlazinhas Né Sei lá Gente O nome Disso Só sei que fica bem legal Na slime Dá pra fazer uma Crunch slime Com essas Bolinhas Essas coisas Mas também Fica super Bonitinho De se botar Na Clear Olha Essas Que bonitinhas Essas Missangas Gente Tudo isso é Missanga Né Mas De formatos Diferentes Olha Essas De fundo Do mar Tanto que tem Um furinho No meio Mas Dá pra Super Botar Na Slime Eu Adoro Botar Na Slime Isso São Pedrinhas E Mais Bolinhas Agora Vamos pra Esse Paixotinho Aqui Né Verde Que ele é Super Bonitinho Olha Só Eles São Super Bonitinhos Eu Comprei Eles Né Aí Aqui Eu deixo A maioria Das minhas Massas Deixa eu ver A menos Aquela Grandona Lá Olha Lá Atrás Que eu vou mostrar Depois pra vocês Porque ela não coube Aqui Porque eu tenho Muita massa Olha Tem massa De blocos Tem Mortal Magic Aqui tem Soft Clay Gente Ó Soft Clay Tem Mortal Magic Tem Massa De EVA Todas São Dessa Marca Aqui Tá Aí O preço É Mais ou Menos Esse Aqui Aí Ó Tem Azul Aí Tem Massa De Fluxo Tem Verde Tem Preto Eu Nunca Usei A Preta Tem Esse Daqui Que Vem Várias Pequenas Essa Aqui Gente Eu acho Que Vem Várias Pequenas Não Vale Tanto A Pena Só Se Você Tipo Quase Não Usa Eu Uso Um Lump Então Essa Aqui Nossa Isso Tá Muito Molina Gente Eu Vou Abrir Essa Aqui Pra Mostrar Pra Vocês Como É Mais ou Menos A Textura De Uma Massa De EVA Ó Você Abre Ela Aqui Aí Ela É De Zip Lote Que É Legal Gente Não É Possível Minha Mão Tá Furada Hoje Porque Aí É Legal Porque Tirar Esse Plástico Aqui Jogar Fora Pós Chica Pra Que Caso Você Não Sabe Pra Que Que Eu Faz Massa De EVA Massa De EVA Serve Pra Você É Como Se Fala Deixar Butter As Slime E Também Massa De Né Sei Pra Slime Mas Também Massa De EVA Serve Pra Fazer Artesanato É Que Mais Dá Pra Brincar Só Mesmo Então É Muito Boa Tá E Aí Como É Que Faz Pra Guardar Depois Você Só Pega O Saquinha Que Eu Esqueci O De Joguei Cadê O Saco Aqui Ó Aí Eu Às Vezes Faço Uma Bolinha Assim E Dou Uma Achatada Uma Leve Achatadinha Que É Geralmente O que Eu Faço Boto Aqui Dentro Tá Tá Difícil 10x0 Massa De EVA Vou Pedir Um Help Pra Uma Pessoa Outra Que Faz Né Aí Também Temos Massa De Arrozinha Bebê Rosa Escuro Gente Esse barulho É de botão Na massa De EVA Tá Aí Gente Essa Massa De Flocos Ela é Branca Olha E ela Tem glitter É super Bonitinha Massa De Flocos É tipo Uma massa Com micro Bolinhas Aí Tem Uma Essa Não serve Tanto Pra Modelar Eu Acho Quanto A Outra Aí Ó Vermelha É massa De Flux Tá Porque As bolinhas Estão No Meio Assim E Eu Comprei Essa Metálica Prateada E Assim No Lugar Que Eu Com Geralmente É Tipo 6 20 Por Aí Tá Gente Porque Na loja Que Eu Compo Né Não Sei Em Outras Lojas Vamos Botar Aqui Ó Aí Eu Vou Tapar A luz Rapidinho Não Não Vou Não Eu Vou Pelo Outro Lado Aí Eu Estou Muito Confusa Nesse Vídeo Estou Perdidinho Estou Toda Perdida Aqui Ó Botando Então Vou Deixar Ali De volta Aí Aqui Deixa eu Organizar Melhor Gente Porque Senão Depois Ai Já botei Errado Era assim Não Era Assim Eu Acho Que Era Assim Aí Os corantes Estão Uma Bagunça Mesmo Porque Não Dá Não Dá Para Organizar Eles Porque Tem Muito Corante Tem Muito Corante E Aí Não Dá Aqui Esse Cachote Aqui Azul Ó É Porque Às vezes Eles Enterram Aqui Eu botei Tipo Uma coisa Muito Aleatória Que são Folhinhas De ouro Prata E Holográficos Tá Cola Branca No final Já Tudo Des Slime Tá Aqui Dentro Cola Verde No final Cola Metálica Cola Amarela Cola Clear Que Mais Cola Azul Essa Cola Azul Eu Não Gosto Muito Porque Pelo Menos Quando Eu Fiz Deixou Digley E Eu Odeio Slime Digley Gente Ai Eu Acho Que Tipo É Muito Sem Graça Não Faz Clique Muito Bem Não Gosto Muito Não Não Gosto Não Gosto Respeito Se Você Gosta Mas Eu Odeio Então Não Me Deem Slime Digley Se Alguém For Me Da Slime Digley Eu Não Vou Gostar Muito Mas Ai A Gente Finge Que Gosta Para Não Magoar A Pessoa Né Ai Aqui Tem Água Boricada Nem Sei Se Nossa Marca Presta Muito Porque Eu Comprei Depois Descobri Que Eu Tinha Alergia Água Boricada E Aí Eu Tenho Chantilly Fake Da Alteza Gente Isso É Muito Top Foi 15 Reais O Chantilly Fake E Ele Dura Demais É Tipo Eu Pelo Menos Boto Assim Uma Colherzinha Desse Taman Aqui Acho Que é De chá Que Fala Uma Duas E Meia Assim Sabe Tipo Não Passa De Duas Porque É Tipo É Muito Bom E Aí Ele Dura Muito Esse glitter Furtacor Lindo Maravilhoso Por que Que não Tá ali Porque Não Cabe Sabe Detergente Que vem No kit Islâmico Eu comprei Uma vez Borax 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 Ativador Tá Inclusive Daqui a pouco Eu tenho Que comprar Mais Isso aqui Que foi Um Ativador Que eu Fiz Que eu Não uso Muito Só Deçam Ali Que vai Que Agaburicado Que Espuma De Barbear Tá Talco Tenho Que Comprar Mais Talco Depois Essa Cola Que Não Presta Pra Fazer Slime Que As Corex Que As Colas Sei Lá E Aí Eu Não Tava Amolecer Às Vezes As Slides E A Nossa Mesa De De 250 Gramas Vale Mais A Pena Mas Com Pena Porque Ah Vou Comprar Rosa De 250 Eu Não Vou Usar Não Vou Usar Então Eu Usar Branca Que Eu Posso Fazer Qualquer Com Ela Nem Sei se Estava Organizado Assim Mas Aí A Faz Assim Mesmo E Finge Que Ninguém Viu Ninguém Viu Nem Já Viu No Youtube E A Cada Vez Que Eu Mudo Meu Cantinho Eu Mostro Pra Vocês Eu Mostro Pra Vocês No Caso Eu Não Mudei Muito Só Acrescentei Mais Itens Gaveta Bom Começar Aqui Eu Tinha um Pote Sem Ramp E Eu Peguei Tudo Bom Querida Esse Condicionador Que Acabou Né Eu Deixo Nesses Pote Pequeno Pra Caber Aqui Hidratante Esse Aditivador Magic Liquid Da Elmer's Eu Não Gostei Muito Sou Sincera Querida Beats Beats São Missões Só Que Não Vem Tits Slime Muito Com Premers E Eu Botei No Pote De Massinha Aqui Outro Pote De Massinha Tocinho Que Tal Formato Mais Beats Só Que Minis E Elas São Meio Holográficas Se Que Vem Ai Como É Que Eu Realizado Aí Aqui Tem Essas Bolas Estruturadas Que A Slime Manda E Aí O Saquinho Furou É Botei Dentro Das Pot Tipo Eu Não Usa Lás Muito Aí Tinha Um As Coisas Aleatórias Aqui Ó Pigmento Pra Que Não Sei Né Vem No Slime Aí Tipo Eu Não Botei Lá Misturado Deixei Aqui Esses Lantejou Esses Lantejou Elasquinha Não Uso Muito Por Isso Que Não Tem Granulado Feio Que Eu Tente Usar Isso Que Eu Entendi E E E Como É Que A Gente Faz Bicarbonation De Sódio Que Vai Que A Gente Precisa Não É Mesmo Isso É Uma Mistura Que Eu Fiz Ativador Que Presta Mas Eu Não Usa Neve Falsa Que Não Devia Estar Aqui Devia Estar Lá Mas Aí Ela Ficou Aqui É Não Ela Vai Ficar Lá Agora E Aqui Temos Concinhas De Verdade Que Eu Boto Na Clear Como Charm Fica Fofinha Eu Botei Uma Clear Só Porque Foi Uma Clear Que Eu Fiz Que Ficou Descente Aí Aqui Temos Uma Toça De Dence Ela É Muito Boa Sério Você Suja O Dedo E Amuleta De Too Much Aí Tem Gente Fala Essa Colgate Funciona Mentira Essa Funciona Super Melhor Que Colgate Shampoo Isso Tá Travado Então Aqui Temos Um Pote Com Tintas Vocês Verem Que Eu Tenho Corante Até Morte Olha Tem Potinhos Aqui E Isso Que Eu Não faço Menor É Do Que Minha Cara Esqueceu O que Eu Botei Ali Dentro Aqui Nesta Caixa Temos É Mais Pra Fazer Cloud Né Aqui Dentro Mas Aí A gente Ai Meu Deus Abriu Meus Olhos Ó Neve Falsa Mas Neve Falsa Isso aqui De marca Diferente Essa Aqui É da Alteza Essa Aqui É da Isis Slimes Sei lá Se é da Isis Slimes Não Vem No Que De Isis Slimes Ai 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 Aqui Nesse Potinho Eu deixo Olhinhos Mas Infelizmente Os olhinhos Abriram Então Eles Vão Ficar Ali Depois Eu Capto Tá Mas Eu deixava Os olhinhos Aqui Dentro Mas Ele Abriu Temos Bolinhas Que Eu tirei De Uma Maquete Minha Da Escola Que Eu não Tinha Muita Bolinha Ainda É Kinect Senna Kinect Senna Pra Fazer Ela Se Você Me Me Fura Na Slime Vira Tipo Uma Cloud Uma Semi Cloud Aqui É Um Vidro De Eu mostrei Direito Isso A gente Nem Sei É Uma Areia Meio Com Sei Lá Eu não sei Explicar Mas É Uma Kinect Senna Aqui Dentro É Perfume Mas Eu tenho Que Botar Mais Perfume Porque Eu boto Mais Slime Quando Ela Fica Meio Fididinha E Mais Neve Falsa Porque Somos Dessa Gente Eu nem Gosto Tanto Assim De Cloud Sério Mas Vem Em Parda Né Porque É Só Mas Também Dá Para os Amiguinhos Aqui Esses Potinhos Eu dei Num Kit Que Eu Montei De Slime Para Minha Amiga Tá E Aí Eu Peguei Alguns Para Não Mandar Todos Entendeu Aí Aqui Pompons De Estilos Diferentes Daquele Eu Nem Sei Se Esse Aqui Presta Na Slime Mas Mas Aqui Temos Charmes Super Fotos Um De Uva Olha Esse De Ursinho Eu Não Vou Usar Nunca Na Minha Vida Bonequinho De Sabe Aqueles Bonequinhos Que Esqueci Nome Aqui Tem Uma Mamadeira E Um Batomzinho Onde Eu Consegui Esse É Um Botão Olha Gente Esse Eu Não faço A Mínima Vem No Cutie Slime E Esses Também Vem No Cutie Slime Aqui Nós Temos Glitter Sobrando Olha Eles Glitters Vem Assim Olha Nos Cutie Slime E Aí Eu Botei Aqui Para Quando Um Acabar Eu Boto Lá Dentro Tá Bem Ficou Meio Complexo Eu A Frase Mas Aqui Tem Meu Carrossel De Filmes Aí Aqui Gente Eu descobri Tem um buraquinho Você vai Vai passando Não sabia Nunca tive Carrossel De Filmes Aí Isso Aqui 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 Temos bolinhas Coloridas De diversas cores Se eu mostrar Uma O vídeo Já Tá Com Quase Meia Hora De Vídeo Entendeu E Aí Imagina Se Ainda Mostra Isso Aqui Meu Deus Do Céu Vocês Me Matam Ah Não Gente Aqui Eu Não Mostrei Bolinhas De isopor Bolinhas De isopor Aqui Tem Mais Bolinhas De isopor Porque Nós Amamos Crunchy Butter São Os meus Dois Tipos Preferidos Slime Aqui É Mais Rápido Aqui Eu Largo Não Aqui Eu Guardo Os meus Potes De Guardar Slime E Ali Em cima Que o tripé Nem sega Meninas Temos Colas Reservas Cola Branca Cola Rosa Cola Clear Cola Amarela Cola Mais Cola Branca Cola Verde Cola Azul E Mais Um Monte Cola Metálica E Mais Um Monte De Coisa Lá Atrás A gente Guarda O que Mais Borax Lá Lá Atrás Nem Dá Vocês Nem Estão Enxergando Até Me Ignoraram Porque Eu Falo Demais É Que Eu Não Consigo Puxar Porque Ele Tá Travado Aqui Ó Borax Lá 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 Atrás Eu Não Consigo Pegar Gente Ignorando Totalmente Lá Atrás Lá 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 Trânsito Eu Não Consigo Pegar São Kits De Slime Aqui Foi A Pior Explicação Na Minha Vida De Coisas Mas É Porque Eu Tô Tentando Agilizar Porque Se Não Já Tá Com Meia Hora O Vídeo Quase Né Aí Aqui Nós Temos Aí Atrás Aqui De Elmas E Aqui Tem Duas Colas Elmas De 225 Mieles Olha Bem Grandona E Também Tem Essa Aqui Que Eu Usei Mas Ainda Deixei É É A cola Que Brilha No Escuro Ó New Great For Slime Tipo Acho Que Quer Dizer Tipo Próprio Para Slime Não Sou Muito Boa No Inglês Gente E Aqui Eu Tenho Reverse Da Alteza Que Depois Que Eu Descobri Isso A Minha Vida Mudou E Eu Não Mostrei Direito Né Aqui Temos A Escola Eu Acho Que Ah Também Né Mô Bestas Tá Com Zoom Sou Muito Tonta Mesmo E Aqui Tem Isso Aqui Que Mudou Minha Vida Reverse Slime Reverse Tipo Se Você Bota Duas Espirradas Numa Slime Meu Deus Vira Cola Novamente Não Toca Base De Água Ideal Para Reverter Ou Remover Slime Então É Isso Então Agora Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se você gostou Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Para não perder Nenhuma postagem Que eu vou fazer aqui no canal Então Tchau Tchau